Olá, pessoal! Dando continuidade aos estudos dos produtos notáveis, nesse segundo vídeo, vamos estudar o segundo caso, que é o quadrado da diferença de dois termos. Vamos lá? E sim, esse segundo caso parece demais com o primeiro. O primeiro é o quadrado da soma de dois termos. Agora é o quadrado da diferença. Lembrando que diferença é uma subtração, tá? Então, o quadrado da diferença de dois termos é dado pelo quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Qual a explicação para isso ser assim? É a seguinte, olha, primeiro temos que entender que aqui a gente está diante de uma potência. O expoente 2 fala para a gente repetir a base duas vezes. Então, vamos repetir a base uma vez. Nesse caso, a base aqui é A menos B. Então, multiplicada por ela mesma, tá? Duas vezes. Se o expoente fosse 3, a gente ia repetir a base uma, duas, três vezes, tá bom? Em seguida, vamos fazer a propriedade distributiva, tá certo? Mas meus alunos preferem chamar de chuveirinho. Então, é assim, ó. Esse A vai multiplicar esse A. A vezes A dá A ao quadrado, ok? Depois, o A vai multiplicar o menos B, mais vezes menos, dá menos. A vezes B, é só repetir AB, tá bom? Em seguida, já que o A multiplicou esses dois termos, é hora do B fazer o mesmo. No caso, o menos B. Então, menos B multiplica o A. Menos por mais dá menos. B vezes A é BA ou AB. Tanto faz a ordem, tá? E, finalmente, menos B multiplica menos B. De modo que menos por menos dá mais. E B vezes B dá B ao quadrado. Por se tratar de um produto notável, esses dois termos do meio sempre são iguais. Então, dá pra gente operar com eles. Aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Vou repetir A ao quadrado. E aqui nós temos menos 1 AB, menos 1 AB. Dá menos 2 AB. Ok? E repete o B ao quadrado. Professor, não entendi esse menos 2 de onde é que apareceu. É por causa disso aqui, ó. Aqui, onde tem menos AB, é como se fosse menos 1 AB. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente tá fazendo menos 1 com menos 1. Sinais iguais, a gente soma. 1 mais 1 dá 2. E repete o sinal. Tá certo? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 o quê? AB. Beleza? E assim fica explicado por que que tem esse 2 vezes AB. Tá aqui, ó. 2 vezes A vezes B. Beleza? Vamos fazer agora o exercício A, tá bom? Pra gente ver se entendeu direitinho. Ainda dessa vez, vamos fazer parecido com esse, tá? Vamos repetir a base duas vezes. Então, x menos 2 é a base. E ela vai ser repetida duas vezes, porque o expoente é 2. Beleza? E aí, fazendo a propriedade distributiva, ou chuveirinho, como queira, o x multiplica o x, dá x ao quadrado. Ok? Lembrando que eu fiz aqui essa observação. Lembrando que um número, quando eu multiplico o mesmo número, dá esse número ao quadrado. Tá? A vezes A é A ao quadrado. E não 2A. Beleza? Porque A mais A é que é 2A. Quando multiplica, a gente aumenta aqui o expoente. Certo? Então, voltando pra cá. x vezes x é x ao quadrado. Não é 2x. Não é. É x ao quadrado. Ok? Depois, o x multiplica o menos 2. Mais por menos dá menos. E x vezes 2 é x2 ou 2x. Normalmente, a gente coloca o número antes, tá bom? Beleza? O x já multiplicou esses dois termos. Agora, é hora do menos 2 fazer o mesmo. Menos 2 vezes x, menos 2x. Beleza? E, finalmente, menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Ou 2 ao quadrado, que no final ia dar 4. Como eu falei, sempre a gente consegue somar esses dois, já que se trata de um produto notável. Então, vou repetir aqui o x ao quadrado. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. x. Lembra? Menos 2 com menos 2. Sinais são iguais. A gente soma. 2 mais 2 dá 4. E repete o sinal de menos. E, no caso, também repete a letra x. E repete aqui o 4. Então, chegamos na resposta. que, se a gente fizer usando essa fórmula, olha como é que fica. É assim, ó. Usando a fórmula, tá? É o quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais, sempre mais esse aqui, o quadrado do segundo. E, organizando, x ao quadrado é só repetir. Menos 2 vezes 2 dá menos 4x. E 2 ao quadrado dá 4. Então, note que a gente chegou na mesma resposta, né? Beleza? Eu prefiro fazer usando a fórmula. Mas, se você preferir fazer usando chuveirinho, fica à vontade, ok? Já vamos fazer a letra b? Se você tiver ganhado confiança, dá uma pausa e faz sozinho. Se não, vou fazer, tá? Vou fazer usando a fórmula, ok? E aí, vou fazer assim, ó. O quadrado do primeiro. Note que o primeiro, dessa vez, é 3y. Então, vou precisar do parênteses. Para dizer que é o quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro, que é 3y. Vezes o segundo, que é 4. Mais o quadrado do 4. No caso aqui, o segundo é o 4. Professor, por que aqui não usou parênteses? Se você quiser colocar, não tem problema. Tá? É porque, nesse caso, realmente não precisa do parênteses. Já que é uma multiplicação. Mas, numa potência, precisa. Tá bom? Beleza? Então, recapitulando. O quadrado do primeiro, que é 3y, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Opa! O quadrado do segundo. Esquecendo do quadrado ali, né? Ainda bem que eu fui repetir, hein? Agora, resolvendo o que dá para resolver. Esse quadrado vem para o 3 e vem para o y. 3 ao quadrado dá 9. E y ao quadrado repete. Aqui é importante observar que só o y está ao quadrado. O 9 não está ao quadrado. 3 estava ao quadrado e ficou 9. E por isso, o quadrado desaparece. Beleza? y ao quadrado repete. Não tem o que fazer. Já nessa parte, a gente multiplica 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Menos 24y. Ok? E aqui fica mais 16. 4 ao quadrado, 16. Não há mais nada para ser feito. Não dá para somar esse termo que é o quadrado com esse termo que é de primeiro grau. Muito menos somar com o número 16. Beleza? Dúvidas? Posta aí nos comentários. Se não tiver dúvidas, tenta fazer a letra C. Vou dar uma pausa, tá bom? Para você... Ou melhor, dê uma pausa para você aí e tente fazer. Então, já vou mostrar a resposta. Vou de novo usar a fórmula, certo? Na fórmula, a gente diz que é o quadrado do primeiro. O primeiro é só a letra M. Menos 2 vezes o primeiro. Vezes o segundo, que dessa vez é 5P. Mais o quadrado do segundo. Então, dentro do parênteses, 5P ao quadrado, ok? Recapitulando. O quadrado do primeiro termo, que é M, menos 2 vezes o primeiro termo, que é M, vezes o segundo termo, que é 5P. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de 5P. Que dá para a gente resolver o quê aqui ainda? M ao quadrado é só repetir. Aqui dá para a gente multiplicar esse 2 com esse 5. Vai ficar menos 10. 2 vezes 5, 10. Então, repete esse menos aqui. Menos 10MP. E aqui, esse quadrado vem para o 5. Vai ficar 25. Esse quadrado vem para o P. Vai ficar P ao quadrado. Beleza? Não tem mais o que fazer. Termina aqui. E aí, alguma dúvida? Se tiver dúvida, posta nos comentários. Não é isso? O que é que eu sugiro? Que você escreva aí, num papel, esses exercícios. Tenta fazer sozinho, tá? Depois, confere para ver se acertou a resposta. Se acertou, show de bola. Parabéns. Se não acertou, verifica onde errou. Tá certo? Qualquer dúvida, posta nos comentários. E é isso. Nos vemos. Se não tiver dúvidas, nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau.